Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não conhece, sou a Kate, essa é a Olivia, Olivia, Laura, então aqui tem que olhar. E esse é o primeiro vídeo do quadro Cozinhando com a mini-chefe Olivia. Eeeeeee! Para estrear o quadro, nós vamos fazer um petisquinho bom para cachorro. Vocês vão adorar, é super fácil. Olivia vai cozinhar para a gente, vem comigo que eu vou mostrar a receita e os ingredientes. Passo 1, ligue o forno, forno pré-aquecido. Passo 2, ingredientes. Duas bananas bem maduras, quanto mais maduras melhor, porque vai ficar mais doce. Uma xícara de farinha de aveia, um ovo, um bowl e um garfinho para medir tudo isso. E Olivia vai fazer. Descasque as bananas. Amasse bem com um garfo. Adicione um ovo. Adicione a aveia. Mistura. Mistura a mistura. Depois de incorporar os ingredientes, faça bolinhas com as mãos. Mostre ao seu pé clara conferência. De qualidade. Enrola. 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 Enrola, enrola. Apesar de farinha. Tchau. . . Leve ao forno por 20 minutos a 180 graus. Dê a recompensa ao seu pé. Olha que lindos. Dê a recompensa ao seu pé. 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 Dê a recompensa ao seu pé.